E eu agora vou te trazer uma história que vem da Madeira sobre um homem muito sabido. Eu não sei se há... Algumas pessoas aqui já estiveram na Madeira, não estiveram? É linda, não é? É maravilhosa. E lembram-se do Funchal, da fisionomia do Funchal? Aquela bahia de onde há cem e cocais, onde atracam os navegos. Lembram-se disso? E até nos postais, nas imagens, vê-se muito isso. Só que esse cais é uma coisa relativamente moderna. Antigamente, o que acontecia era os navegos chegavam. Eu peço imensa desculpa, não estou a olhar para cima. Tenho as luzes muito a enxergar-me. Não é por eu não saber que vocês estão aí. Vocês estão super brasileiros. Ah! 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 Yeah! Oh, desculpa. Assim já vos vejo. É ótimo. Mas, antigamente, quando não haviam carros, os barcos amarávam na Bahia, ancoravam, e depois vinham as canoas, buscar os passageiros para levar para a terra. E não sei se vocês já viram na madeira, havia outras particularidades que eram, vinham vender os bordados madeira, vinham assim umas barcas cheias, cheias, cheias até cima. Não sabia como é que não viravam checos, as cadeiras de vinhos e os cestos. E havia os miúdos que mergulhavam atrás das moedas. Lembram-se essa história. Mas há um dia em que chega um homem muito sabido. Era um homem que tinha estudado muito, era um grande académico. E ele tinha chegado à madeira e queria ir para a terra. E então ele entra na canoa e o homem começa a arrumar para a terra. Começa a arrumar e o homem sabido olha para ele e diz Olha, o senhor estudou física quântica? Olha, eu não posso dizer que tenha sabido. Eu acho que nem sequer consigo dizer esse nome. Não. Não. É um estudo da física quântica. Não. E continua a arrumar para a terra. E o homem sabido olha para ele e diz Mas você está perdendo uma grande parte da sua vida. Como é que é possível? E diga-me uma coisa, a psicologia é aplicada? Não. Olha, o senhor. O senhor é que sobe essas coisas. Eu nunca vi essas coisas. Nem nunca pensei nisso. O senhor é que sobe. E ele continua a arrumar para a terra. Mas então? Então perdeu uma enorme parte da sua vida. Mas... Então, o senhor é que sobe. E eu continuo a arrumar. E as tantas homens. E diga-me uma coisa, matemática aplicada. Hum... Não. Não. Essas coisas longe da minha cabeça. E eu tenho uma aneita. Uma aneita que até já me pedi ajuda. Não. Não. Eu não apliquei essas coisas. E continuo a arrumar. Eu não sei se vocês sabem. A madeira é um microclima. Tão depressa que está sol. Como começa uma tempesta. Começa tudo a arrebentar. E o... Foi isso que aconteceu. A barca começou a balançar. Subiu um vendaval de vento. Uma hora sequer é girado. E não é. Que a canoa vê. E começam os dois. Ele torna. Ele torna contra a água. Ele... E o... E o homem do mar. O barqueiro. Olha para ele e diz. Olha, o senhor aprendeu a nadar. Eu não. Olha. Então acaba de perder a vida inteira. Mais olha... A gente quer dizer falar sobre ela. É o que acontecer se chamam de mim. Então, ∂sona 졸ir espaço Atualmente. É tão tão ouro que não conhece.